Quando o vento era o vento, o outro era o vento O vento cai no seco do sol da minha mão O vento era o vento, a camisada por lá do rio A boca do vento e o vento da solidão Vendo o meu futuro, o vento é o vento, o vento é o vento O vento era o vento, o vento é o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento O vento era o vento, o vento era o vento Música 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 Oria o domingo, o que é que está ali? A um mundo que está ali, o que está lá? Que vem aqui a sua terra, o que é que é? A minha vida, o que é que está ali? Que não me dá bom, que não me dá, que não me dá, que não me dá, que não me dá. Que não me dá, que não me dá, que não me dá. Que não me dá, que não me dá, que não me dá. Ar boxe do meu palco e toma.